É sexta-feira, estamos aqui passando pelo nosso Tomazão TV e é um prazer enorme ter você aqui. Se você está chegando agora, você ainda não assinou o nosso canal? Pô, faz isso não, pô, dá essa força aí. Ó, botãozinho vermelho, aciona o sininho para receber as notificações e olha, o like. É muito importante você dar o like para valorizar o nosso trabalho. Está tudo parado, não tem futebol em Belém. O Remo jogou no meio de semana contra o esportivo de Bento Gonçalves pela Copa do Brasil. Conseguiu vencer por 2x0. A gente vai mostrar para você, falar um pouquinho dessa vitória. E o Paissandu, que continua na sua bolha na Curuzu, esperando uma decisão de continuar os treinamentos. Os jogadores estão fazendo só a parte física, não podem fazer trabalho de campo. E a gente vai falar sobre esse passo que o Paissandu quer dar para dar continuidade ao trabalho do seu elenco. Está certo? Aqui no Tomazão TV é sempre um prazer ter você. Estamos chegando. Então galera, não tem previsão ainda de volta para o futebol paraense. em função do lockdown decretado pelo governo. Estamos aguardando, na segunda-feira, o pronunciamento do governador. Se esse lockdown será prorrogado ou se as medidas restritivas sofrerão algum tipo de alteração. Existe uma regressão? Existe uma segurada aí nessa pandemia? Existe uma situação com a pandemia? Sim. O povo tem que entender que a proporção era muito grande. A situação é grave. Ainda é grave. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. E tudo pode continuar como está. Ou seja, com o lockdown sendo prorrogado, nada vai funcionar. E o futebol continua sem o campeonato poder ter o seu andamento. Iremos para a quarta rodada e nessa quarta rodada teremos o repá. O Paysandu jogou a última partida do domingo passado contra o Carajás, venceu o jogo de virada e depois, na terça-feira, numa tentativa da diretoria do presidente Maurício Etch, iria para Salinas, mas o prefeito negou, achando que iria causar aglomeração em Salinas, a presença do Paysandu, e o Paysandu ficou numa bolha. O Paysandu está na Curuzu porque tem estrutura para isso, tem um hotel para abrigar todas as pessoas envolvidas com o futebol, ninguém entra, ninguém sai, a questão da alimentação, tudo lá providenciado, os jogadores fizeram testagem, só o Dioguinho está isolado em casa, o Diego Matos, o Diego Matos, o Diego Matos, o Diego Matos, o Dioguinho, que testou positivo, mas não está no grupo. E o Paysandu pode ou deve ir nesse fim de semana para Castanhal. É isso que pode acontecer, dar continuidade ao seu treinamento de campo na cidade de Castanhal, se tudo ficar acertado e ajustado, aí sim o Paysandu sai de Belém, sai da sua bolha da Curuzu. Vamos aguardar, essa é a novidade, é a única notícia importante que temos do Paysandu. Está certo? Vamos falar do Remo? Mas me dá só 40 segundinhos, eu volto já já para falar do Lema Azul. Vamos nessa! Vamos lá! Pois é, o Remo foi a Beto Gonçalves, venceu 2x0, se classificou, já tinha ganho na primeira etapa da Copa do Brasil 560 mil e faturou mais 675. Olha, a Justiça do Trabalho automaticamente bloqueia toda essa cota e como aconteceu no ano passado, e foi antes até da pandemia, porque tinha bilheteria, o Remo conseguiu a liberação. Uma questão de bom senso, no meio de uma pandemia onde não há faturamento, obviamente que a Justiça deve funcionar e liberar essa segunda cota e até porque se o Remo passar por uma terceira fase, aumenta ainda o valor e aí pode fazer uma negociação, porque vai ter sempre um percentual para que a Justiça possa ir aumentando lá o pagamento daquele projeto conciliar. 2x0, G2 que reestreava, o Tocantins que estreou pela equipe do Remo. Rapidamente, vamos para as imagens, ver os gols, com destaque para o goleiro Thiago Rodrigues, que fez uma excelente partida, inclusive defendendo pênaltis, está certo? Está na tela do Tomazão TV os gols de Remo 2, esportivo 0, lá na Montanha dos Vinhedos. Mais um cruzamento e o gol! Gol! Do Remo! Jogada objetiva, cruzamento na altura da marca do pênalti. E aí, a conclusão certeira para o fundo da rede. Marlon vai para a bola, joga a bola na área, trocou de cabeça o jogador do Remo, a arbitragem acabou dando sequência no lance. Afasta ali o zagueirão da equipe do clube do Remo Fred, só bola bateu no jogador do esportivo, cruzamento saiu para a área, e o toque de cabeça da altura do bico da pequena área. Toca dentro de Stal, cabeça de número 7, William. A bola saiu na área. Está chegando a equipe do esportivo, lançamento na área. E o pênalti marcado! Tentava dominar de costas o atacante. Vai para a bola. Uma paradinha e bate de perna à direita, o goleiro defendeu! Tiago! Que defesa! Tentou o cruzamento. A bola subiu, desceu. E o gol! Não! Eu imaginei que essa bola havia entrado. Ela não entrou porque o atacante do esportivo também não foi tão incisivo na comemoração. Lançamento saiu à frente, desta vez não tem impedimento. Pode acontecer o segundo gol da equipe remista. Cruzamento tocado e a bola vai para a rede. Impedimento! Não valia mais nada. Tenta ainda, com muito esforço, chegar ao gol de empate. Toca a bola para o Ennis. Bola chega. Chegando! A equipe do Clube do Remo. Pé esquerdo. Grande defesa do goleiro Anderson. Bola de primeiro pau. Grande defesa do Anderson. Domina Renan. Dá velocidade. Lançamento perfeito para o Dioguinho. Agora sim. Pode fazer o segundo gol. Mate. Mate de pé de direita. A bola vai tocando e vai entrando. Gol! Com essa vitória, o Remo classificado vai enfrentar o CSA. O Paissandu não conhece ainda o seu adversário. Sai de Goianés e CRB. Seriam dois alagoanos enfrentando os paraenses. Mas o Paissandu aguarda o seu adversário, enquanto o Remo vai enfrentar o CSA lá. Nessa segunda fase, se houver empate, pênalti. E falar do Thiago, que goleiro o Remo tem também na reserva. O Vinícius inquestionável, titular absoluto. Mas deu brecha porque está se cuidando da Covid. Ele testou positivo na semana passada. Está em isolamento. E o Thiago, que vinha esperando essa oportunidade, ficou muito feliz. Ele nem imaginava que pudesse ser justamente em partidas importantes. Tanto do Campeonato Paraense, como também da Copa do Brasil. E o Thiago fala aqui no Tomazão TV. Não, não esperava. Não esperava essa oportunidade. Mas quem está em clube grande sabe que tem que estar preparado o tempo todo para qualquer coisa que venha a acontecer. E glória a Deus por isso. Foi uma grande partida. Nos comportamos bem. E estou muito feliz de ter contribuído para essa vitória. Eu estou muito feliz. Não tem outra palavra. É muita felicidade. Quem me conhece sabe o tanto que trabalho no dia a dia. Nosso trabalho é árduo, é cansativo. E tudo isso veio agora para coroar o trabalho. Exaltar o trabalho do meu treinador de goleiro, Juninho, que é sensacional. O cara trabalha muito. E como eu falei lá no vestiário, depois do jogo eu dediquei essa vitória para ele. A minha atuação, na verdade, para ele. Porque é um cara que nunca desistiu de mim. Me acreditou no meu potencial o tempo todo. E não é à toa que fui feliz no lance. E glória a Deus. Isso aí tudo é trabalho. Para finalizar, o Remo, depois que chegou de Bento Gonçalves, decisão da diretoria para obedecer as determinações do governo do Estado, Ministério Público. O campeonato está parado, os jogadores foram liberados, estão em isolamento residencial. E quando tudo terminar, voltam ao trabalho. A não ser que mudem as restrições. Vamos aguardar aí para essa semana o que pode acontecer com relação à prorrogação ou não do lockdown. Mas, por enquanto, continue em casa. Se você tiver que sair, use máscara ou álcool só numa necessidade extrema, porque estamos conseguindo vencer. Mas é muito pouco. É um dia de cada vez. Está certo? Galera, obrigado mais uma vez. Sempre prestigiando aqui o nosso canal. Lembrando, o Luiz Otávio Vasconcelos Luz. Estou dando a tua chance para receber o seu jogo de camisa e a bola para você receber junto com o Deoclésio Júnior e o Arley Salgado os prêmios do nosso sorteio. Está certo? Muito obrigado. Um ótimo final de semana. E a gente se vê aí sempre atualizando notícias da dupla Repar. Mas, por enquanto, não temos futebol. Só se houver competição nacional. E, olha, a preocupação é estar treinando. E o Paissandu está preocupado com isso. Pode ir para Castanhal. E o Remo, por enquanto, aguarda a decisão do governo do estado. Galera, até a próxima. Saúde a todos.